Ele escreveu meu nome no chão E até levou flores no meu caixão Meu corpo morreu, mas estou aqui Se olhar pro escuro me ver a te olhar Acende suas velas, ainda me quer Agora tem saudade estar de baby Vou te trazer pra onde estou E vai saber como é aqui E o inferno pra onde me mandou Tu não está por perto Me afundo no chão e tento Fingir que a terra é você Nunca entenderei porque me enterrou Juro me amar Não vou carregar toda essa dor Em meus ombros, morte veio a mim Em seu nome dei, com sorrisos Vamos ser imortais Se fodeu amor Vai me ver E voltarei, e voltarei E eu voltarei, eu voltarei Sim, eu voltarei, eu voltarei Sim, eu voltarei, eu voltarei E voltarei, e voltarei E eu voltarei, eu voltarei Sim, eu voltarei, eu voltarei Sim, eu voltarei, eu voltei Daqui posso ver suas orações E a luz vou piscar, tá orando em vão Não direi adeus, vim pra te assombrar Te vejo gritando, implore que eu vá Sua bruxaria é poeira pra mim Sou a bruxa das bruxas, pode chorar Sente minha presença, tenta fugir O fantasma em mim vai te contar Pra onde vai, é longe demais Tu não está por perto, me afundo no chão E tento fingir que a terra é você Nunca entenderei porque me enterrou Jurou me amar Não vou carregar toda essa dor Em meus ombros morte veio a mim Em seu nome dei com sorrisos Vamos ser imortais Se fudeu amor, vai me ver E voltarei, e voltarei E eu voltarei, eu voltarei Sim, eu voltarei, eu voltarei Sim, eu voltarei, eu voltarei E voltarei, e voltarei E eu voltarei, eu voltarei Sim, eu voltarei, eu voltarei Sim, eu voltarei, eu voltei E voltarei, e voltarei, e eu voltarei, eu voltarei Sim, eu voltarei, eu voltarei Sim, eu voltarei, eu voltarei E voltarei, e voltarei, e eu voltarei, eu voltarei Sim, eu voltarei, eu voltarei, sim, eu voltarei Eu voltei